Então pessoal, vamos rapidinho aqui para comentar Dois comentários interessantes aqui no canal Sobre o último vídeo da playlist, no episódio 6 Da playlist Batismo Reformado Gostei do comentário dos irmãos e acho interessante compartilhar com vocês também Então aproveitando, peço aos irmãos, a todos que estão chegando agora Que se inscrevam no canal Se você está procurando um canal que fale sobre fé reformada Que ensine fé reformada raiz Você encontrou, este é o canal Aqui o objetivo realmente é levar o público ao conhecimento da fé reformada de verdade Sem os filtros e as modificações que temos aqui no Brasil Aqui no Brasil, infelizmente, há pouco conhecimento a respeito da tradição Isso vale para católicos romanos, vale para protestantes, vale para evangélicos Muitas vezes as pessoas não tem a mínima noção das tradições E acaba que muitas coisas que são belas e preservadas da tradição Para o brasileiro, o cristão brasileiro, são novidades E eles fazem uma associação errada, por exemplo, não separando muito bem as coisas Então existe muita ignorância com relação a isso Por conta disso, muitas pessoas acabam também utilizando termos históricos das tradições Por uma questão de status É um tipo de auto-identificação Sem que haja o compromisso com aquilo que é a própria tradição em si Então isso é muito normal aqui, infelizmente Cada vez mais eu tenho observado Pessoas se chamando de reformadas ou calvinistas Sem entender o que significa de verdade Sem verificar o que é a tradição reformada Quando começou, com quem começou, como se desenvolveu E depois perceber separações que aconteceram também Afastamentos para formar outras tradições paralelas Então falta esse tipo de conhecimento E às vezes o que eu falo aqui pode chocar alguém Infelizmente isso acontece A culpa não é minha A culpa não é minha A culpa é de quem não está aprendendo a história Então eu lamento se alguém fica mal Mas o meu objetivo aqui no canal realmente é expor a tradição reformada Beleza? Então aqui você vai encontrar o que é necessário para Tanto é que você vai encontrar aqui Playlists de cursos nas confissões reformadas Então aqui tem playlist Você vai fazer um curso na 6ª forma de unidade Então, cara É assim, pessoal Na boa Sem exagero, tá? Fazer um curso na 6ª forma de unidade Esse documento aqui das igrejas reformadas Esse livro com 3 documentos históricos Vai levar você a ter um conhecimento bíblico E sistemático Que são as doutrinas, digamos assim Muito maior Do que a maior parte dos seminários Ou de quem é formado em seminários no Brasil Sem brincadeira nenhuma Certo? Sem brincadeira nenhuma Eu digo isso Digo isso Não só porque Você e eu sabemos A situação Do cristianismo no Brasil Tá? Como que a ignorância impera aqui Mas também Além de ter esse entendimento Geralzão mesmo O contato com as pessoas Com outros pastores Pastores evangelicais Que não tem O mínimo de conhecimento As coisas mais básicas aqui Aquelas pessoas Com o nome de pastores Não tem Tropeçam Reafirmam heresia Sem nem saber que é heresia Tá? Então aqui você vai encontrar Cursos na 6ª forma de unidade Dá hora de ir na Aba de playlists Beleza? Procura lá Certo? Sem mais enrolação então Vamos para os comentários aqui Dos irmãos No último vídeo Da playlist Batismo Reformado Vamos lá então Não é? Então o Henri Bertolucci Não é? Ele comentou Também Comentário É Breve Direto Mas bem objetivo E também o Ismael Bezerra Pereira Muito obrigado aos irmãos que comentaram Gostei do comentário de vocês Vamos lá Então primeiro o Henrique Aliás o Henri Henrique não Henri Bem assim Uma das melhores explicações Sobre a passagem Que diz que o batismo salva Parece fazer sentido Então Lembrando Que o autor Quando fala sobre isso O batismo salva Não é? É justamente para falar do sinal E da realidade do batismo Fazendo a distinção Não é? Porque nós temos os extremos De um lado Os católicos romanos Não é? Que é com quem nós temos mais proximidade Digamos assim Vão entender realmente Não é? Que a bênção Da salvação Da regeneração Está no próprio batismo em si Não é? Então Isso é conferido Na coisa em si Na água Depois com o trabalho do sacerdote Então O batismo No que diz respeito ao rito No fim acaba salvando E do outro lado Extremo Haverá Uma ênfase muito maior Não é? Naquilo que eu posso ver Na pessoa batizada Então Existem esses extremos Não é? Então De um lado Temos os católicos romanos Não é? E aí você vai descendo Digamos assim Os níveis Para luteranismo Anglicanismo E Calvinismo E aí Você tem do outro lado Algo bem mais radical Que começa dos anabatistas Para a frente Até os batistas Por exemplo Que tem uma ênfase muito maior Naquilo que as pessoas Podem fazer Então Para nós é uma coisa É oito e oitenta É oito e oitenta Não é? Para um O batismo Enquanto o rito Literalmente faz alguma coisa No sentido de salvar mesmo E para o outro Não é? O rito Ele é obrigatório Porém Nas pessoas Que podem Responder Não é? Podem responder E portanto Quem estará batizando E quem estará vendo Pode testemunhar A resposta Que seria a pública produção de fé Então são extremos Que para nós Reformados Não fazem sentido Não é? Eles passam do limite muito São extremos Oito e oitenta E aqui Quando o autor fala Que o batismo salva É pensando no batismo de verdade Não é? E no caso Em quem batiza? Então Quem é que batiza? Não é? Cristo O Espírito Santo Não é? É Cristo E o Espírito Santo Ou seja É algo instituído por ele Ok? Que é um sinal Do que ele faz Pelo Espírito Santo Né? Então É nesse sentido Então O batismo real Tá? Não o rito Do batismo Não o sinal do batismo Esse é um ponto Não o sinal do batismo Mas o batismo em si Sim Né? Salva É assim que Cristo salva as pessoas Né? Então ele faz isso É... Vamos lá Ismael Bezerra Falou bem assim Então Uma coisa importante É destacar A se destacar É que bebê Podem ser E de fato são Regenerados Pelo Espírito Santo Pode acontecer Antes Durante Ou após o batismo Né? O que acontece Em bebês Então muito bom Muito bom comentário aqui Pode acontecer Antes Durante E após o batismo Exatamente Não existe uma Uma sincronia Né? Absoluta Entre o ato O sinal E o próprio batismo em si Né? Ou seja O sinal E aquilo que Cristo realiza Pelo Espírito Santo Né? Então Antes Durante Eu aposto também Certo? Porque mais uma vez É algo que Cristo realiza Por seu Espírito Não é algo que nós temos controle Entendeu? Nós não temos controle Ok? Então O que acontece Em bebês Aqui falo somente De bebês eleitos Muito bem Muito bem destacado É que essa regeneração É como uma semente Que é Imperceptível Um detalhe muito importante Também, né? Tem gente que quase Que quer ver A regeneração Você não vê isso Lembrando que eu falei Eu não sei se foi Nesse outro vídeo A respeito de quando Eu abracei a fé reformada E os meus colegas pastores Não é? Que eram Credo batistas Apenas, não é? Somente credo batista Porque o reformado É credo pedo, né? Credo pedo no sentido De que É claro Batiza crianças Não é? Filhos da aliança E também aqueles Que não receberam batismo De jeito nenhum Né? Que são adultos É Esses aí Esses pastores Então Esses colegas pastores Vieram me questionar A respeito disso, né? E um Um particular me chamou Para o seu gabinete Para conversar sobre E apontou Que criança Que criança não tem consciência Para que batizar Se a questão É a consciência Então Se eu me garante Que as pessoas Que o seu batizou Têm consciência Porque eu Como um Respeito tecostal Eu sei muito bem Que as pessoas Vão ao batismo Muitas vezes Para fazer parte Do Do grupo Do grupo Da igreja Do grupo Do grupo Do jovens Do ministério E não sei o que E papapá Então tem várias motivações Aí que não são conscientes De acordo com a escritura Não tem nada a ver com fé Mas tem gente que acha Que pode ver a regeneração Vamos lá Então Que é imperceptível Debaixo da terra Então Mas Essa semente Vai germinar E crescer E se tornar uma árvore Assim É a regeneração Em bebês Essa fé Vai crescer Com o tempo Logo Um reformado Deve considerar Sua semente regenerada São os filhos De crentes Que devem provar Que não são regenerados São os filhos De crentes Que devem provar Que não são regenerados Prebiterianos Em geral Creem Que sua semente É filha do diabo É uma fala forte Mas Vamos lá Se algum Prebiterianismo Achar Diferente Que defenda Nesse sentido Prebiterianismo Eles É que devem Provar Que são regenerados Quem assim Pensa Não passa De um Credo Batista Enrostido Então Nós não temos Por exemplo Dúvidas Com relação A regeneração De nossos filhos Especialmente Eu estou falando isso Como o irmão falou Aqui tendo o pressuposto Da eleição Mas isso pensando Especialmente nos bebês Que morrem na infância Para isso Os próprios cânones De Dorte Nos trazem Um artigo a respeito Veja que O assunto dos cânones Tem a ver com A salvação E na doutrina Da salvação Que se toca Na eleição E etc Isso também Foi abordado Isso também Foi abordado E para nós É um consolo Muito importante Que é Vamos lá No capítulo 1 Dos cânones De Dorte Certo O artigo 17 Nos diz Filhos de crentes Que morrem na infância Este é um consolo Que nós reformados Temos Ou seja Uma ênfase Na aliança Filhos de crentes Que morrem na infância Diz assim Devemos julgar A respeito Da vontade de Deus Com base em sua palavra Ela testifica Que os filhos de crentes São santos São por natureza Não por natureza No caso Mas em virtude Da aliança da graça Na qual Estão incluídos Com seus pais Por isso Os pais Que temem a Deus Não devem ter dúvida Da eleição E salvação De seus filhos Dos que Deus chama Desta vida Ainda na infância Então isso é um consolo Certo Que nos é dado Justamente Não é Se Algum Filho da aliança Algum Servo de Deus Tem a tristeza De ver Seus bebezinhos Morrendo Seus filhos Morrendo na infância Pensando Nas bases Da aliança Da promessa De Deus Nós Ficamos tranquilos E somos consolados Em crer Ter a convicção Ter a paz De que Nossos filhos Que morreram na infância São eleitos De Deus Portanto Salvos O texto Texto aqui Do artigo 17 Do capítulo 1 Dos cânones Que fala sobre Esse assunto Traz como base Os seguintes textos Que para nós Reformados De verdade Língua de passagem São textos suficientes Não é suficiente Para a turma Que Dá ênfase Mais Ao homem Ao que o homem Pode fazer Dá ênfase Muito mais A resposta humana Testemunhada Mas para nós Que estamos olhando Muito mais Para a graça De Deus E para a sua Promessa Na aliança Isso é o suficiente Certo Então O texto Que é usado Como base Que infelizmente Os que são Apenas Cadobatistas Acabam fazendo Assim Vendo a coisa De maneira diferente Para nós É suficiente Isso aqui Então Gênesis 17 E verso 7 Estabelecerei A minha aliança Entre mim E ti E a tua Descendência Depois de ti Em suas Gerações Por aliança Perpétua Para te ser A ti Por Deus E a tua Descendência Depois de ti Não era uma aliança Simplesmente na carne Isso quem faz São aqueles Que tentam Desconstruir A teologia Bíblica E torcê-la Ao seu Gosto pessoal As suas ideias Que não correspondem A aliança de Deus Então Nós cremos No que Deus prometeu Abraão E nós somos Filhos de Abraão Por meio da fé Portanto A promessa é para nós E para os nossos filhos Então isso é Muito importante compreender E para nós é suficiente Deus é fiel Ele é Deus Nosso Os que podemos Responder Mas também Deus de nossos filhos De nossa descendência Isaías 59 Verso 21 Quanto a mim Esta é a minha aliança Com ele Diz o Senhor O meu espírito Que está sobre ti E as minhas palavras Que pus na tua boca Não se desviarão Da tua boca Nem da boca Da tua descendência Nem da boca Da descendência Da tua descendência Diz o Senhor Desde agora E para sempre Para todo sempre Nós cremos nisso Tá De todo o coração Ok E Atos 2.39 Que mantém A mesma linguagem Da aliança E por isso Porque para nós A escritura é O livro da aliança Basicamente Então nós lemos A escritura sim Dessa forma integral mesmo Totalmente ligada Então Ler O que é dito Em Atos 2.39 Para nós É o suficiente É o suficiente Para termos convicção De que nossos filhos São alvos Da promessa de Deus E eles são Porque eles pertencem A aliança também Então É dito Porque A promessa Vos diz respeito a vós A vós Os filhos E porque a aliança Está em expansão No caso Os que vão sendo Incluídos na aliança É uma coisa Ainda crescente Pela promessa O caráter da promessa É universal Esse é fato Por isso Cristo ordenou A pregação do evangelho Para todo mundo Então Porque a promessa Vos diz respeito a vós A vós Os filhos E a todos Que estão longe A tantos Quantos Deus Nosso Senhor Chamar Ok Um reformado Não consegue Não consegue Desligar isso De Gênesis 17 De jeito nenhum Não dá Ok Para nós reformados Não é possível Fazer essa 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 desconexão Tá É a mesma coisa Para nós Isso aqui Beleza E tal como os filhos Da aliança lá No passado Receberam um sinal Desta aliança Assim também Nossos filhos Recebem Porque não Desligamos Uma coisa Da outra E por fim Primeiro os correntes 7 verso 14 Que diz Porque o marido Descrente é Santificado pela mulher E a mulher Descrente é Santificada pelo marido E aí o ponto Que nos interessa De outra sorte Vossos filhos Seriam imundos Mas agora São santos Por causa de que Que Paulo fala isso Ora Não é óbvio Por causa da aliança Entende Então para nós É suficiente Tá É importantíssimo Compreender isso aí Ok Eu não acredito Que os prebiterianos Pensem assim Que os filhos Deles não são Também Eu não sou prebiteriano Então eu não tenho Uma convivência Tão próxima assim Conheço vários irmãos Homens de Deus Que não pensam assim Como o irmão Tá descrevendo aí Mas De repente O irmão Não sei se é prebiteriano Pode falar melhor Sobre essas coisas E qualquer outro prebiteriano Que estiver Acompanhando esse vídeo Também pode fazer Suas defesas Mas É Realmente Nós Não Nós não criamos Nossos filhos Como se eles fossem De fora Da Da aliança E como se Eles só fossem Incluídos na aliança Quando mais tarde Puderem Externar A fé Não é Ou então Não fazer parte da aliança Nunca se aproximar Porque não vão Assumir publicamente a fé Pra nós Baseado na promessa de Deus Na aliança Então Nossos filhos São parte da aliança E eles tem o direito Inclusive De receber o sinal Da aliança da graça O sinal do que Cristo faz Não é O batismo em si Já contém a promessa Então É isso Tá Agradeço muito Ao comentário dos irmãos Muito obrigado mesmo Comentários pertinentes Beleza E Vamos seguir em frente Tem muita coisa pra falar ainda A playlist vai ficar Cada vez mais aumentando Tá certo Então vamos permanecer Fazendo conteúdos Até Né Vamos lá Vai ser Eu vou me esforçar Pra que seja a maior playlist De todas Especialmente porque Por exemplo Digamos que Eu poderia me empenhar Por exemplo E fazer mais Conteúdo Sobre O debate Né Arminiano Verso calvinistas Eu não faço isso Porque pra mim É uma Sinceramente Pra mim Quem dá ênfase a isso Tá do outro lado do muro Eu não considero uma pessoa Assim reformada não Gente Na boa Pra mim é estranho Isso aí As pessoas Elas Muitas vezes Elas acabam pegando Uma Uma tulipinha Né Ou cinco tulipinhas Do grande jardim Belo de tulipas Que existem Existe né Da fé reformada E elas se apegam a isso E elas esquecem do tudo Tá Inclusive A Quando falamos da luta Da eleição Da predestinação Isso está Totalmente ligado A aliança Não dá pra tirar isso aí Pra nós é estranho Quando alguém fica falando Sobre isso E desconsidera o resto Né E quando você vê Uma pessoa com ênfase Nisso Que vive o tempo todo Perseguindo os outros E corta vídeo E mostra vídeo E é o tempo todo Comentando isso Isso é chato pra caramba Eu não estou no século XVII O símbolo de Dorte Não está acontecendo agora Tá Então Tipo Supera Supera Existe algo Na fé reformada Não é Que é muito mais completo E belo Eu não vou ficar Dando ênfase a isso não Faço Essas aulas Não é Porque Eu quero realmente Que as pessoas Tenham acesso A doutrina reformada Pura E isso significa Que foi dizer Que é toda Doutrina reformada Por isso eu fiz aula Não somente nisso Não somente nos cânones Mas na Confissão Belga No Katzenheidelberg Nesse documento E vou continuar usando Confissões reformadas Para fazer playlists Então Entende? É uma coisa Bastante ampla Bela Rica Sólida E as pessoas Às vezes Acabam se limitando Somente a isso É como se elas Tivessem Uma necessidade De provar Que os calvinistas Estão certos Quem está Ainda tentando Debater com o armeniano Para mim Está que nem no filme O Sexto Sentido Eu vejo gente morta Com que frequência? Todo tempo Não faz sentido Para mim Mas tudo bem Certo? Muito obrigado Pela paciência de vocês Se inscrevam no canal Compartilhem Divulguem Ajudem aí Mais pessoas A conhecerem O nosso trabalho Valeu Até o próximo vídeo